Virgínia Fonseca posa de biquíni fio dental em celebração especial. Vem comigo! Você está no canal Cat Top! A grande influenciadora Virgínia Fonseca posou só de biquíni nesta segunda-feira para celebrar um marco importante. É porque ela atingiu 24 milhões de seguidores. Através de uma sequência de imagens publicada nas redes sociais, a grande influencer apareceu usando um biquíni fininho. E nos cliques, ela ainda segura os balões no formato de 4 e 2. Ela agradeceu a legenda. 40 milhões de pessoas! Não sei nem como começar. Quando me perguntaram se eu imaginava chegar tão longe, eu digo que isso é muito mais do que eu imaginava. E eu acredito que isto é só o começo. Linda e simpática desse jeito vai muito mais longe. Deixe sua opinião aqui nos comentários. E aproveita e inscreva-se nesse canal. Assim você não perderá nenhuma novidade. Música 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 Tchau, tchau.